Como é que nós fazemos pra acabar com a ansiedade? Primeira coisa pra você tratar as causas da ansiedade e identificar os fatores causais. Como é que a gente identifica esses fatores causais? Pergunta pra teu paciente. O que é que aconteceu de diferente, pouco antes do início dos sintomas, dos seus sintomas de ansiedade? Pergunta pra ele. Como era a sua vida antes? O que você fazia? Onde você trabalhava? Onde você trabalha? Me conte tudo. Ah, foi a... Começou há dois meses atrás. Me conte sua vida há dois meses atrás. Escutou um pouquinho da história dele pra ele se situar lá em tempo e espaço? Pergunta pra ele. O que é que aconteceu que estava à sua frente, que você teve contato, mas sentiu que não podia fazer nada? Se é uma leve ansiedade, um impacto. Se é uma ansiedade que já está alimentando essa pessoa, ela se vê com tacardia, com insônia, às vezes com perda de apetite, opa, tem pelo menos duas situações aí. Se ela não conseguir identificar o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas, pergunta então pra ela. Quando é que pioraram essas crises? O que é que acontece antes dessas crises de ansiedade? Porque é isso, é um cenário parecido com a causa, que também desperta esse mecanismo, que desperta uma crise. O que é que acontece antes do início 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 do